Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h42 da manhã do dia 28 de maio de 2024, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link da lojinha do canal também, tá lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas, com preço, data e por aí vai, tá no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, mas nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, o volume ainda absurdamente muito baixo, ontem auxiliado ali pelo Memorial Day nos Estados Unidos, preços em geral com pressão de baixo volume e pânico generalizado, não quer dizer nada, zero de preocupação com relação à evolução mais negativa nos últimos dias. Acontecimentos, a gente tem a nova CEO da Petrobras com falas ali no final da segunda-feira, alinhada com o uso da empresa como braço de política pública, ela falando cheia de sinal também do ministro de Minas e Energia, o Silveira, então assim, a ideia ali, manutenção da política de preço, entre aspas, o que eles chamam de política de preço, que nada mais é do que uma determinação ali bem vaga de como é que se define a política de preço, permitindo eles usarem aquilo ali da forma que eles bem entenderem, em geral ali para reduzir a pressão de combustível na popularidade do governo, do preço de combustível. Priorizando exploração de novos poços, o que deve aumentar bastante o investimento, incluindo a margem equatorial que entra em choque direto com o Ministério de Meio Ambiente, com a Marina Silva. Então assim, bastante coisa para ver aí no futuro próximo. A Bolsa não abre no feriado de quinta-feira, só para informação, e americanos quitando parte da dívida com 73% de desconto, alocando aproximadamente 2 bilhões de reais nisso, uma raquetada ali nos credores que toparam esse tipo de coisa para evitar tomar um prejuízo possivelmente ainda maior. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, uma cacetada, está praticamente tudo, uma vez que a gente tem justamente um mercado com preços deprimidos aí, basicamente, por volume baixo de fluxo monetário, pânico generalizado, apavoro, o mercado parece que só está olhando para a questão de definição de juros, o que é uma visão bem míope, bem cerceada das operações como um todo. Então a gente tem Grupo Caso Bahia, Azul, InfraCommerce, Ambipar, Edux, XP, Pets, Mobley, Melnick, MRV, Zemp, Multi, Minerva, BR Partners, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional, Açaí, Lojas Renner e Guararapes. Como eu disse, praticamente tudo aí. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Seleções mais tarde hoje ainda. Valeu, galera, beijão!